E cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia, me valeu na bolsa Toda vez que eu errava, você descia, pra eu me soltar porque você me conhecia Mesmo sem jeito eu fico tocando essa parada, e no final achei tranquilo Só sei dançar com você, isso é o meu amor faz Só sei dançar com você, isso é o meu amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei voltar Eu não sei que eu errava, você descia, eu sempre esqueci o que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia, me maneirou na condução Toda vez que eu errava, você descia, pra eu me soltar porque você me conhecia Mesmo sem jeito eu fico tocando essa parada, e no final achei tranquilo Só sei dançar com você, isso é o meu amor faz Só sei dançar com você, isso é o meu amor faz Só se não está com você Israel, aqui o amor vai Só se não está com você Israel, aqui o amor vai 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 Israel, aqui o amor vai